Boa noite! Bem-vindos a Riff Racer Esse videozinho aqui é só um videozinho de introdução, tá? Porque nas corridas mesmo eu não vou estar fazendo comentário Por quê? O grande lance desse jogo são as músicas Nesse jogo você escolhe uma música que está no seu PC E o jogo pega essa música e monta uma pista a partir da música escolhida Eu achei isso muito interessante Porém tem um detalhe Todo mundo está fazendo vídeos ou jogando ou aproveitando o jogo Essa coisa toda usando músicas famosas Pegando Nicki Minaj E... é... sei lá Isso que o pessoal escuta hoje em dia Whatever Eu sou velho e não escuto essas coisas Então... eu vou fazer o quê? Música de jogo Música de jogo que eu gosto Música de jogo que eu gostei Eu joguei bastante Alguns que eu não joguei Porque são homenagens a algumas pessoas que eu conheço Essas pessoas vão saber quem que é Assim que eu chegar na música Então os próximos vídeos são alguns dos Comigo Mudo Até mais Até mais Tchau Tchau